A gente sabe que o mundo está enfrentando muitos problemas, tanto na questão econômica, nessa questão da retomada das atividades, desse pós-pandemia, que não é muito pós-pandemia, porque a gente sabe que o Covid está aí, apesar daqui no Brasil a propagação está diminuindo a cada dia, a gente sabe que é uma realidade. E aí a gente tem dois tipos de empresa dentro desse mercado. São as empresas que estão preparadas, que têm uma cultura interna preparada para qualquer tipo de situação. São empresas que unem esforços para, em cadeia, refazer o seu próprio negócio, para que nesse momento ela se reinvente e ela continue a crescer, ela não se estagueie. E você tem aquelas empresas que vivem aquele velho jeito de gerenciar, que simplesmente vão lá e cortam verba. Ah, eu vou mandar funcionar embora, eu vou diminuir carga horária, eu vou cortar verba do marketing, eu vou tirar propaganda da TV, eu vou tirar propaganda do rádio. E são essas empresas que a médio e longo prazo, por não entenderem que a cultura do mundo mudou, que a situação econômica mudou, é que vão enfrentar as maiores dificuldades daqui para frente. Não só pelo mundo digitalizado, não só por todas as exigências exigências do mercado hoje, mas por não entender que os sistemas, os processos e as pessoas mudaram, elas evoluíram. Então é muito importante que todas as empresas, nesse momento econômico que o mundo vivencia, refazer as suas análises internas. Uma das principais ferramentas que podem ser feitas para diagnosticar como que está a saúde da sua empresa é o SWOT. Uma boa empresa não é só aquela que dá lucro, aquela que vende muito, mas é aquela que tem uma relação saudável com o seu público, principalmente se ela atende as necessidades desse público. Então o SWOT é uma boa análise para você começar a entender se você faz parte desse grupo de empresas que está atualizada perante o mercado, que tem uma cultura empreendedora, que tem uma cultura de crescimento, mesmo em tempos de crise, ou se a sua empresa ainda não está preparada para isso e você precisa correr atrás de informação e você precisa correr atrás de atualização. O meu vídeo é sobre isso. Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu entro em outros assuntos. Até!